Corta, recorta, cola de escola, pinta com tinta, rasga e enrola Aprende, agrafa, cozinha sem parar, junta aos amigos, toca a reciclar A Bíblia é um livro que te ensina a viver, vai ser divertido, tu vais aprender Aprende com a Bíblia Aprende com a Bíblia Aprende com a Bíblia Aprende com a Bíblia O Nascimento de Jesus Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra Este recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria Todos iam recensear-se, cada qual à sua própria cidade Também José, deixando a cidade de Nazaré na Galileia, subiu até à Judeia À cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David Afim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida E quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz E teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura Por não haver lugar para eles na hospedaria Olá malta, sejam bem-vindos ao Aprende com a Bíblia Eu os chamo Luís e vou estar convosco ao longo destes 12 episódios A ensinar-vos coisas bem divertidas para vocês fazerem sempre a partir da Bíblia Vamos ao episódio de hoje? Como já perceberam, o episódio de hoje é sobre o nascimento de Jesus E o que é que nós vamos fazer hoje aqui no Aprende com a Bíblia? Vamos fazer o nosso próprio presépio E para isso, vamos conhecer os materiais de que vamos precisar Vamos a isso? Papel craft, papel crepe, gouaches de várias cores Dois recipientes, um com água e outro para colocarmos a nossa tinta Um pincel, cola, um marcador permanente, tesoura, folhas de feltro de várias cores Folhas de papel crepe e embalagens de iogurte que vocês tenham aí por casa É que não se esqueçam, reciclar é importante e é isso que vamos fazer Vamos usar bolas de ping-pong e estopa para fazermos a cama do nosso Nino Jesus Vamos começar por usar os nossos frascos de iogurte Vamos pegar nas nossas bolas de ping-pong Agora deixam de ser os nossos ovos de passadinho As nossas bolas de ping-pong, vamos aplicar-lhe um bocadinho de cola No topo de cada frasco Pegamos num bocado de feltro este creme E vamos aplicá-lo por cima De modo a cobrir parte da cabeça E depois vamos colar a parte da frente De modo a criarmos-lhe um manto Agora é importante, estas duas partes da frente Vamos colocar um bocadinho de cola Que vai fixar Agora, para batermos o nosso manto Já cobrimos metade da cabeça Vamos fixar a frente E para isto, novamente Aqui um bocadinho de cola deste lado E outro deste E vamos unir E agora que aplicámos o nosso feltro no São José Vamos colocar-lhe aqui um bocado de papel crepe Este papel castanho Vamos cortar uma tira E vamos aplicá-lo por dentro De modo a termos um manto interior Para isto, usamos aqui a nossa tesoura Não te esqueças Podem sempre pedir ajuda aí em casa Para este trabalho de corte com a tesoura Temos o nosso bocado de papel crepe Aplicamos-lhe um bocado de cola em cima E vamos unir Por dentro No interior do nosso frasco E reparem como a figura fica muito mais composta E como este papel é mais escuro Temos um contraste maior na figura de São José Como este papel é mais comprido Vamos, e podem reparar aqui O bocado que sobra Vamos cortar Agora sim Já temos o fato interior Agora vamos fazer a cara de São José Pegamos no nosso marcador permanente E vamos-lhe dar aqui as feições Vamos começar com os olhos Vamos-lhe aplicar Os dois olhos no São José O nariz E uma boca bem alegre Para termos o São José Feliz com o nascimento do menino Jesus São José tem barba Portanto vamos fazer barba com o nosso marcador E agora Para iam ficar careca Um bocadinho de cabelo na parte de cima Aqui na testa E aqui temos a figura do nosso São José E para fazermos o cajado Vamos usar o nosso papel crepe castanho Pegamos na nossa folha Vamos recortar uma tira Vamos colocar o cajado E aqui está o nosso São José Pronto para figurar no presépio E aí E aí E fizemos a Nossa Senhora da mesma forma que fizemos o São José. Vamos agora para o Menino Jesus e esta vai ser um pouco diferente. Para isso vamos pegar no nosso feltro branco e vamos cortar tiras em que vamos envolver o Menino Jesus. Vamos aplicar-lhe a cola para fixar uma das pontas da nossa tira e vamos enrolar. Fixamos a parte de cima e vamos fixar a parte de baixo. Vamos colar uma segunda tira e agora no sentido inverso à da primeira. E depois de secar as nossas tiras de feltro vamos desenhar a cara do nosso Menino Jesus. Uma cara bem simpática de quem gosta de estar ao pé de nós. E agora vamos pegar na nossa estopa e vamos deitar o nosso Menino Jesus nas palhinhas. E vamos agora ao passo seguinte. Vamos criar a gruta para as três figuras de Belém. Para isso vamos estender a nossa folha de papel craft em cima da mesa. Pode ser uma outra folha de papel, uma que tenham aí em casa, de dimensões grandes. E vamos pintá-la de um tom mais acastanhado. Para isso temos aqui as nossas tintas de gouache e vamos fazer o castanho. E agora vamos aplicar a nossa tinta castanha sobre o nosso papel. E o nosso trabalho de pintura chegou ao fim. E depois do nosso trabalho de pintura estar seco, vamos agora fazer uma parte bem divertida da construção do nosso presépio. Vamos fazer a gruta e para isso pegamos na nossa folha de papel e vamos a machucá-la. Vão ver que é bem divertido. Vamos pegar na folha. E aqui está o nosso presépio para este Natal. Eu sou o Luís e encontramos-nos no próximo episódio. E não se esqueçam, temos sempre alguma coisa a aprender com a Bíblia. Adeus! Aprende com a Bíblia 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 Tchau, tchau.